Não me diga o que você quer, não quero mais te ajudar Não me diga o que você quer, não quero mais te ajudar Pois me senti perdido com o coração partido Sei que você nunca quis me amar Não me diga o que você quer, não quero mais te ajudar Pois me senti perdido com o coração partido Sei que você nunca quis me amar Sem segundas chances me deixe em paz Pois eu te amei só que é tarde demais Cansei de todas as mentiras, não tente insistir Hoje eu quero é ficar distante de ti Muito ciúme, que obsessão, mexeu com a minha mente e cê me fez pirar Suas mensagens lá no meu DM querendo fazer tudo recomeçar Agora você fica me procurando, só porque eu nunca mais te quis Te bloqueei em todas as redes sociais, só pra você se sentir infeliz Vê se me esquece a fila andou, não quero ficar no passado Já conheço todo o seu drama, você quer me deixar perturbado Não me diga o que você quer, não quero mais te escutar Pois me senti perdido com o coração partido Sei que você nunca quis me amar Não me diga o que você quer, não quero mais te escutar Pois me senti perdido com o coração partido Sei que você nunca quis me amar Seu petiço conseguiu me aprisionar se tornando em uma paixão Difícil é tentar mesmo é te esquecer e perceber que tudo foi em vão Vejo suas sombras no meu quarto, são noites em claro porque fui me apaixonado O seu rosto de anjo era uma armadilha que eu não consegui escapar Porque você foi logo brigar comigo, só queria te fazer feliz Quando eu queria só um compromisso, você queria só se divertir Desapega, você tá querendo me iludir, recomeça o suicídio pra me destruir Desapega, você tá querendo me iludir, recomeça o suicídio pra me destruir Não me diga o que você quer, não quero mais te escutar Pois me senti perdido com o coração partido Sei que você nunca quis me amar Não me diga o que você quer, não quero mais te escutar Pois me senti perdido com o coração partido Sei que você nunca quis me amar Nunca quis me amar Nunca quis me amar Nunca quis me amar Oh, 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 yeah, 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 yeah